E ae galera beleza? Eu sou o Cenoura, instrutor de salto duplo aqui na escola Queda Livre em Boituva, domingão de sol, estou procurando um camarada aqui, o Bruno, e ae Brunão, toca aí velho, beleza? E ae, o que você vem aprontar aqui em Boituva? Ah, arriscar a sorte aí, vamos se jogar do avião? Aventuras novas, muita e tal, vai dar sorte nesse paraquedas vai aqui, será que vai? Vai, vai dar certo sim, beleza? O caralho é o seguinte, são 40 segundos que é da lisa, 20 segundos por hora, vamos encarar? Tranquilo velho, isso aí, quem que veio com você nessa barca furada aí, mostra pra mim, apresenta seu brother aí Ae, ae, ae Ae, ae, ae E aí Belezeira! Nossa, muito bonita velho! Ficou do Açaíra? Muito louca! Pode abaixar o óculos, depois não pescou! E ae, como é que foi aí? A melhor sensação da minha vida Gostou do voo? Muito foda Vamos um pouquinho pela aplicação então Nossa, agora vai Valeu, curtiu Demais E aí Como é que foi essa brincadeira? Muito bom Curtiu a adrenalina? Gostou da saída? Foi com muita emoção Foi melhor do que eu esperava Curtei que você pegou bem a navegação Fazer umas curvas aí Mais um pouco você vê sozinho Não vai demorar muito não Isso aí, quero ver você aqui galera, vem saltar com a gente Queda livre, vamos lá Isso aí